Tomou! E agora? Corre pra onde? Não corre pra lugar nenhum, cara! Errou! Quer sumidão? Quer o rei do sumidão, cara! Já era esse daqui. Faleceu! Sem DLC, eu usava o Kaiten e a investida da cobra do Mitsuki. Você pode usar também a viagem subterrânea, que é uma boa. Tem bastante coisa legal. Se você quiser algo mais ofensivo, você pode usar o laço de madeira do Yamato com algum outro jutsu mais ofensivo e assim por diante. Salve, Squirrel! Como é que você tá, meu brother? Tranquilo? GB, seu time tá a milhão. Pô, os moleques é monstro demais, mano. Galego, o healer original. Mano, o Nemez, mano, o Dudu, os caras tá tudo a milhão. Salve, Hanon! GB, tô pensando em comprar uma DLC de cada classe. Qual você recomenda? De ataque, eu ficaria entre o Naruto, Hokage, Gai-sensei e Shisui. Você testa e vê qual acha melhor. Longa distância, eu ficaria entre Kakashi, Sasuke e Tobirama. E... o que mais? De defesa, cara. Obito, Jirai e Oneji. Vamos ver se vai dar tempo de sair. Eles pegaram, cara. E de cura, mano. De cura eu iria de meio. Esse healer aqui apanhou, que nem um condenadinho. Por eu. Tadinho do healer. Ó o Hazen Shurike, cara. Tomou o Hazen Shurike, mano. Oh, sumidão, hein. Sumidão pra dar o fakezinho, monstro. Tomou a Kunai com bomba também. Faleceu. Nossa, coitado dos moleques, mano. Esse moleque é rank 1. Tem um moleque que é rank 1 nível 8, mano. Coitado dele. Tô freno. GB, já estou entrando Naruto. Demorou? Salve, Felipe, meu brother. GB, tá difícil achar alguém no seu Discord. Tá difícil de arrumar alguém pra jogar junto, mano. Nossa, a vida que o Hazen Shuriken tirou, mano. Que isso? Hazen Shuriken tirou mais da metade da vida do cara, mano. Como assim, mano? Oi. Como vai você? Ai, cara. Filho da mãe. Vamos, Hazen Shuriken. Nossa, o cara aqui também tomou. Foi de vala. Que isso, mano. O cara é nível baixo, aí é complicado. Matchmaking é um absurdo, né? Só tá difícil. Tô uns 4 dias tentando achar alguém. É tenso. Salve, Lula. Tô de boa, meu brother. Como é que você tá? Tá fazendo regime? Tô não, mano. GB, gostou do subzão? Valeu demais, Davi. De verdade, mano. Tamo juntas. Ajuda demais aí a gente a manter esse sonho vivo, mano. Vocês não estão ligados de como cada sub ajuda, cara. Primeira live que eu vejo você jogando. Valeu demais pela presença, mano. Espero que você se divirta aqui com a gente. Nossa, o cara tomou o Hazen Shuriken. Morreu. Hazen Shuriken, cara. Porque, mano, faz tanto tempo que eu não uso o Hazen Shuriken. De verdade. Maravilhoso. Que isso, mano? Tamo junto, irmão. Tô com a DLC do Sasuke e do Boruto de defender. Então, aí pega os jutsus dele pro seu personagem, cara. Você faz live todo dia? Eu faço live terça, quarta, quinta e sexta. Então, de terça a sexta, sempre às 18 horas. Caso vocês queiram colar na nossa querida live. Tchau. É você que caiu do outro lado aqui, ô, Dolly? Você que é o bronze falso ali? E vácuo? Como assim? Não entendi. Não entendi qual foi o vácuo, mas tudo bem. Eu tô com uma build de sumidão e... Hazen Shuriken. Ó, daqui tomou o Hazen Shuriken na cara, pra ficar esperto. Sei lá porque eu decidi usar o Hazen Shuriken, mas eu quis. Foi simples assim. Vem cá, filho. Tomou-lhe uns tapas. Morreu isso daí. Vamos o Hazen Shuriken, cara. Que voo do Hazen Shuriken? Morreu agora. Boa, tio. Vem com o pai. Tomou. Hazen Shuriken. Ah, não. Ele caiu no chão bem na hora que eu acertei o Hazen Shuriken dele. Beleza. Caraca, alguém explodiu aqui, mano. Alguém simplesmente explodiu. É muito difícil acertar o Hazen Shuriken. Demora muito pra sair, cara. O cara me deu um hit e me jogou aqui embaixo. Detendi alguma coisa, filho? Jogou o seu renegão. Joguei meu sumidão, meu querido. E aqui nós é o rei do sumidão. Ih, tomou a Kunai com bomba, hein? Que isso, mano. O Paiva chegou no resubzinho. Valeu, meu brother. Tamo junto. Esse aqui foi de vala. É muito nós. É o crime. É o douradinho. Será que é o douradinho? Faltou um mês. A Twitch roubou um mês seu, cara. A Twitch roubou um mês seu, Paiva. Vê se pode uma coisa dessa. Vê se pode uma coisa dessa. Vixe, aquele ali vai de vala também. Ele ali vai de vala também. Tomou a Kunai com bomba. Já era. Foi de vala. É muito nós. Ninguém morre, cara. Galego tá curando nós. Galego, o healer original. Vê se pode. Toma, Ravinchuri. Quem, cara? Desviou. Ai, ai. Ih, errou. Foi embora. O cara tá em choque. Tomou a Kunai com bomba. Falou vazio. Tomou a Kunai com bomba. Vai explodir daqui a pouco. Tomou. E agora? Corre pra onde? Não corre pra lugar nenhum, cara. Errou. Que é sumidão. Que é o rei do sumidão, cara. Já era isso daqui. Faleceu. Sumidão é muito bom de usar, cara. Na moral. É um dos juts que eu mais tenho me divertido de usar. No... No Shinobi Strike aqui de ataque, velho. De longe é um dos mais que eu mais tenho me divertido. Cadê o cara? Oi. Tudo bem, cara? Vou carregar aqui porque eu vou matar alguém no Razen Shuriken já, já. O cara doidão, mano. O cara paradinho ali. Jogaram logo um sapo na cabeça dele, coitado. Botou na bolha, mano. Não acredito que ele me botou na bolha. Pera que a bolha não tem dano pra me matar. Olha o cara, mano. Vem cá. Nossa. O cara tomou o Razen Shuriken no meio da fusa. O cara usou a ult do Hashibi, mano. A ult do Killer B. Não esperava por essa. O cara ainda levou o Razen Shuriken e vai morrer lá, ó. Vai morrer de queda. Ele levou o Razen Shuriken lá do outro lado, mano. Aí ele caiu lá pra baixo. Demorou, Crazy. Tamo junto, mano. E aí, Hike, meu brother. Nesse dia eu joguei uma partida contigo. Você estava no outro time. Sério, mano. Qual que era o seu nick? Qual que era o seu nick?